Olá! Neste vídeo nós vamos falar como será o final da Cristina em Alma Gêmea, mas antes do vídeo. Se você gosta da novela Alma Gêmea, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela. Vamos ao vídeo! No penúltimo capítulo da novela, Cristina sequestra a Serena e exige as joias da Luna no lugar da Serena. Cristina vai até a casa do Rafael com a Serena, apontando uma arma para a cabeça da Serena. Rafael chega correndo e diz, solta a Serena a Cristina e a Cristina diz, por que eu a soltaria? Ela sempre esteve entre nós. Sem ela, você vai olhar para mim, vai me amar. Eu sei que você vai me amar. E o Rafael diz, você está louca, Cristina. E a Cristina fica ali segurando a Serena pelos cabelos e apontando uma arma para a cabeça dela o tempo todo. Nisso, o Ivan chega correndo e diz que pegou as joias e que é para eles irem fugir. E a Cristina diz, não, não, não vou para lugar nenhum. Eu não vou deixar que vocês sejam felizes, Rafael. E o Ivan diz, você prometeu que iríamos embora juntos. E a Cristina diz, eu te usei, seu idiota. Eu usei você o tempo todo. Ivan diz, sua vagabunda. E a Cristina diz, deixe as joias na escada e suma daqui. Cristina, furiosa, continuou apontando a arma para a Serena o tempo todo. E a Serena diz, para que tanto ódio, Cristina? Cristina puxa forte o cabelo da Serena e diz, eu sempre quis a tua vida. Sempre. Você. Como a Luna. Você. Depois, como a Serena. É, porque eu dei um jeito de acabar com você como Luna, mas você resolveu voltar como Serena para tomar o Rafael de mim outra vez. Só para isso. E a Serena chorando diz, Cristina e o Rafael fomos feitos um para o outro. Cristina empurra a Serena nos braços do Rafael. E a Cristina grita e diz, eu não posso ter o Rafael. Você também não terá o Rafael. Cristina aponta a arma para a Serena. E o Rafael se joga na frente quando a Cristina vai atirar. Cristina acaba acertando o Rafael. Cristina mata o Rafael. E se desespera. Cristina diz, eu matei o Rafael. Eu matei o Rafael. Eu não acredito, não, não. Não vão me pegar. Eu matei o meu amor. Eu matei o Rafael. Mas ninguém vai me pegar. Ninguém vai me pegar. Ninguém. Cristina pega as joias e corre para o quarto. Tudo começa a pegar fogo. Cristina é puxada para dentro do espelho. Cristina morre queimada no último capítulo da novela. E toda a casa do Rafael pega fogo com a Cristina dentro. O que vocês acharam do final da Cristina? Escreva nos comentários o que você achou. Você faria um final diferente para ela? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.